De coração, sai você, Cristiano. Eu falei pro Malau, que ele disse assim, olha, Malau, é um cara que é um tipão de homem, entendeu? Bonito, lourdo, olho claro, corpão, então de primeiro impacto. Sim, eu me senti correspondido, cara. Sim, eu falei pra ele que eu senti uma atração. Foi, 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 a parada foi receita. Eu não tenho como negar e nem tem como falar que todo mundo percebeu que eu me sentia atraída. Lógico, o que não fez você ficar comigo foi as opiniões de pessoas diferentes. Você não tomou, se fosse da tua própria vontade, você ficaria. Eu enxergo isso dessa maneira. Eu chego à conclusão que primeiro foi aquele negócio de impasse, aquela coisa. Mas depois, talvez, convivendo, pode ser que eu vi que podia ser mais amigo do que talvez outra coisa. Mais amizade, né? É. Eu não gosto de ficar com ninguém por ficar. A vida dele é completamente diferente da minha. Ele mora no Paraná, eu moro em Campos, do outro lado do mundo. É uma coisa que não vai seguir, não vai ter sentido. Você não acha que Malau tá assistindo o nome pra Adriana, não? Vou lá ver. Eu não sei, pode ser. Eu tenho os meus olhares assim, tá? Eu tenho os meus olhares assim, perdido assim. Não, eu não acho isso. De quem é dela ou dele? De ele pra ela. Ela não, mas dele pra ela. Eu não acho. Ele nela? Ah, pronto. Tá vendo? Então eu não sou exado. Dá sim, dá sim. Gente, mas eu acho que ela não é recíproca. Não é recíproca. É recíproca. O sonho dela é ficar com o brigão. Exatamente. Olha, você acha que Malau seria capaz disso que vieram me falar? Eu acho que não. Eu acho que é todo mundo. Ah, pelo amor de Deus, né? Maria, cai na real, né? Se tiver, não. Não tá. E tão botando coisa na sua cabeça. Ou seja, todo mundo já viu que todo mundo já viu que toda mente é fraca. Quando a gente achar alguma coisa, a gente fala pra você. Plantar a sementinha do mal. Agora é só regar. Todo dia vão te regar com alguma coisa. Tu vai ver. Tu tem que estar atento sempre, cara. Agora, porque o negócio tá acontecendo muito rápido, cara. Não tem a caber a ideia firme. Que às vezes é fácil de trocar. Às vezes tá de um lado e vai pro outro sem você se ligar. Aí vieram falar, juro pro Deus do meu. E ela engole essa filha. E eu falei assim, né? Ah, então vai logo ali fora da piscina. Irmão, mas eu cheguei pra ele dar ideia. Você acha agora? Tá afim? Vamos ligar. Mas fica na frente da câmera que a gente quer ver daqui a pouco. Mas tem a gente que ele tá no... Ah, pronto. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai. Eu quero ver a cena agora. Meu mal, só eu queria te falar. Ah. Pedir desculpa por tudo outra vez. E eu não consigo ficar sem você. É, viu? É. E dizer que... É tão difícil pra mim estar aqui, nessa casa, e todo dia te ver. E ao mesmo tempo tá tão perto. E ao mesmo tempo tá tão longe. Olha a respiração. Nossa, gente, que lindo. Ela tinha que chegar mais perto, tá muito longe. Não, não, tá certíssimo. E te pedir desculpa. Desculpa. Ah. Hum, danada. Ah. Não tá, pera com esse negócio. Oh, meu Deus. Eu lembro nada. Vai lá, viu? Cada vez. Fala que você não tem vontade de me beijar e de me abraçar e que você tá morrendo toda a vida. Eu tô confuso. Confuso? Ih, cagou já. Ih, cagou. 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 Eu duvido que você não tá com vontade. Eu duvido que você não tá com vontade. Eu não quero mais falar sobre isso agora. Tá, mas então fala. Tô confuso. Eu tô confuso. E é isso? Mas tô com vontade. Eu tô confuso. E tô com vontade. Eu tô confuso e tô confuso. Tá com vontade. Fala que tá com vontade e aí eu saio daqui. Na hora dela sair agora. Vai chamar ela. Então, eu vou esperar você não ficar confuso. Tá bom. Mas que vontade você tem, você tem. Vem cá, caiu. Olha, 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 olha. O que que você ouviu? Me falta amanhã. Tu não tá me dando, velho? Você tá pra onde, bicho? Eu tava ali conversando com o Jaque que falou. Ah, eu adoro homem difícil. Eu também. Quando eles não querem, é que eu quero mesmo. É aí que eu quero mesmo. E agora o inferno sabe da bicha.